Bom, então a gente vai falar sobre a atualização 2019 da Gold, né, acredito que a maioria de vocês já devem conhecer esse documento Gold, que é um documento que orienta o manejo da DPOC do ponto de vista tanto de diagnóstico quanto terapêutico, né, é um documento que existe já há alguns anos e ele é atualizado com bastante, com a periodicidade anual e recentemente foi lançada a nova versão 2019 e existem algumas atualizações muito interessantes que mudam um pouco o nosso enfoque em relação à DPOC, principalmente tratamento, frente às novas evidências que existem de estudos científicos em relação ao eusinófilo, corticoide inalado, então existem coisas interessantes e eu achei que seria legal a gente conversar sobre isso, apresentar esses dados de maneira aí, para que você já atualizar a respeito desse assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro, né, eu sou aqui o editor do Pneuma Imagem, sou professor também na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, médico-chefe de equipe de epidemiologia do Hospital Samaritano de São Paulo e eu agradeço aí a audiência de vocês por acompanharem o nosso site já há alguns anos, apoiarem, compartilharem com os amigos e espero estar sendo bastante útil nessas atualizações para todos vocês. Geralmente, a atualização da Gold, ela é lançada no Dia Mundial da DPOC. O Dia Mundial da DPOC é dia 21 de novembro esse ano, é sempre na terceira, quarta-feira do mês de novembro e geralmente é nesse dia que eles lançam esse novo documento. No entanto, esse ano eles se anteciparam em duas semanas, pegou o pessoal um pouco aí de surpresa, um pouco de calça curta e aí o motivo até de eu rapidamente já colocar essa atualização no site e permitir que vocês acessassem lá e fizessem esse download. Então, dia 21 deve vir ações aí de divulgação da DPOC, de divulgação do documento Gold, mas vocês já estão aí em primeira mão sabendo quais são as novidades aí da Gold. Então, todos vocês conhecem os pacientes com DPOC, todos vocês devem lidar com pacientes com DPOC, são pacientes bastante, que podem ficar bastante limitados, com muita dispineia, muito cansaço, né? Esses pacientes, a partir de determinado momento, as atividades de vida diária que eles fazem ou faziam com relativa facilidade, passam a ser vistas como grandes obstáculos e são pacientes que são um grande desafio, porque nós precisamos melhorar esses sintomas, melhorar a qualidade de vida deles, reduzir essa dispineia, impedir que esse paciente entre em crise, porque as crises vão favorecer com que o risco de morte aumente. Então, é fundamental que a gente traga benefícios para as pessoas que possam ter uma vida melhor. O que é que diz a Nova Gold com relação a essa avaliação inicial do paciente com DPOC? Olha que interessante. O diagnóstico da DPOC, olhando agora um pouco o pessoal do Instagram aqui, que é sempre baseado no conjunto de fatores de exposição, fatores de risco e sintomas. E esses pacientes precisam ser submetidos a uma espirometria. É o dado espirométrico, a redução da relação do VF1 com a CVF, que é o dado espirométrico, que nos mostra que esse paciente possui uma obstrução ao fluxo aéreo e esse paciente com o conjunto de sintomas e fator epidemiológico fecha o diagnóstico de DPOC. O que eu achei muito interessante nessa atualização da Gold é que eles recomendam a espirometria não somente se o paciente for sintomático, porque até então a gente reservava a espirometria para o paciente que tem fator de risco e ele sendo sintomático. Nessa atualização, eles colocam e ou. Nós devemos realizar a espirometria se ele for sintomático e tiver fatores de risco ou se ele tiver exclusivamente o fator de risco, mesmo sem sintomas, nós também devemos realizar a espirometria, porque pode ser que nós identifiquemos pacientes com DPOC em fases iniciais de doença, porque muitas vezes o que é interessante, quem trata aí pacientes com DPOC, não sei quantos pneumologistas estão aí nos acompanhando, deve ter muitos clínicos aí também nos acompanhando, o paciente não reconhece a falta de ar. Quem tem experiência de lidar com paciente aí com DPOC, sabe que se muitas vezes vocês perguntarem ao paciente, você tem falta de ar? Ele vai dizer, não, não tenho falta de ar. Aí se você muda a pergunta e pergunta para ele, você cansa quando sobe escada? Você cansa quando sobe uma ladeira? Ou quando anda um pouquinho mais rápido? Ah, doutor, aí eu canso, canso bastante. Então ele não reconhece, ele entende falta de ar como algo mais grave. No entanto, esses sintomas preliminares, esse cansaço aos grandes esforços, que vai se acentuando com o tempo, pode não ser reconhecido pelo paciente. E se ele apresentar os fatores de risco, como exposição ao tabaco, ou eventualmente uma exposição ocupacional, ou poluição ambiental, ou poluição doméstica, por exemplo, quem lida com fogão a lenha, ou lareira dentro de casa, são fatores de exposição que podem levar, desde que continuadamente o paciente a desenvolver DPOC. Então, se ele tiver sintomas como cansaço, dispineia, tosse crônica, espectoração, e a exposição aos fatores de risco, devemos fazer a espirometria e identificar a obstrução ao fluxo aéreo. Mas se ele também não tivesse sintomas tão claros, mas estivesse em posição ao fator de risco, é interessante realizar a espirometria, porque a gente pode identificar esses pacientes mais precocemente. Esse é um ponto interessante da avaliação inicial. Posteriormente ao diagnóstico, então, nós temos aqui a confirmação através da espirometria, a partir da história clínica e epidemiológica do paciente. Aí nós vamos fazer uma avaliação espirométrica e classificar a limitação do fluxo aéreo, que possui 4 graus. De acordo com o resultado do FEV1 do paciente, na espirometria, nós vamos classificar em 4 estágios de gravidade. Eu não vou exniuçar esses números, essas particularidades, eu acho que a gente perde um pouquinho de tempo aqui. E vocês têm isso daí no texto, vocês fazem o download do documento e olhem isso daí com detalhes, porque eu acho que é mais produtivo a gente discutir aspectos práticos e objetivos aqui do documento. Posteriormente, então, realizou a espirometria, nós vamos partir para a classificação de gravidade em ABCD. Todos os pneumologistas estão muito familiarizados já com essa classificação. A atualização da Gold não mudou esse aspecto de ABCD na classificação, onde, aqui na horizontal, nós colocamos o nível de dispineia do paciente, o grau de dispineia que ele apresente, e aqui na vertical, o número de exacerbações que ele apresente. Então, se é um paciente que tem pouca dispineia, ele está nas classes A, B, mas se ele tem pouca dispineia, ele está na A, se ele tem mais dispineia, ele está na B. Se ele é um exacerbador, ele vai estar nas classes C e D. Se ele tiver mais do que duas crises por ano, ou mais que uma admissão hospitalar, mais que uma hospitalização por ano, no ano anterior, ele vai ser enquadrado na classe C e D, que são as classes de maior gravidade. Isso aqui é uma repetição do que já existia na Gold anterior, não há necessidade da gente novamente bater em cima disso, mas o que é importante para essa situação de classificação ABCD, é que essa classificação ABCD atualmente, na Gold 2019, vale para a avaliação inicial do paciente. E nós vamos ver aqui como é que é recomendada a avaliação inicial. Antes, um pequeno resumo. Quem está habituado a tratar o paciente com DPAC, tem a Gold de 2018, que recomenda a terapêutica para as várias classes de gravidade dos pacientes. O paciente grupo A, o paciente grupo B, paciente grupo C, grupo D, aí B os menos graves, C e D os mais graves, os mais graves para aqueles que estão muito habituados ainda com essa classificação. Mas o que acontece? Na classificação, na recomendação de 2018, observem bem o que está em verde. Eu vou ampliar aqui, que eu acho que fica melhor para vocês verem agora. O que está em verde? Bronco dilatador. Bronco dilatador sempre foi a base do tratamento da DPAC. E hoje a gente utiliza como referência os bronco dilatadores de longa ação. Seja aqui o Laba, que é o beta-adrenérgico de longa ação, ou o Lama, que é o anticolinérgico de longa ação. Para todas as classes de pacientes, nós vamos usar bronco dilatador como base, sendo que nas classes mais leves, ele vai servir como monoterapia, como droga isolada, ou para o paciente mais sintomático, como em associação. Duas classes de bronco dilatadores com mecanismos de ação diferentes, que é o Laba-Lama. O que a Gold 2018 recomendava que, para as classes C e D, o corticoide inalatório poderia ser indicado se o paciente fosse um paciente com muitas exacerbações. Todos nós sabemos que corticoide inalatório não melhora a FEV1 do paciente com DPOC, não reduz mortalidade, não melhora a dispineia. O corticoide inalatório, ele está indicado na DPOC para o paciente exacerbador, para redução do risco de exacerbações. Então, vai estar indicado nas classes C e D, o corticoide inalado, e a Gold recomendava claramente e fazia um grifo que o corticoide inalatório deve ser utilizado sempre associado a um Laba, a um beta-adrenérgico de longa ação ou um anticolinérgico, mas sempre a um bronco dilatador, nunca como droga isolada, e desde que o paciente não obtivesse o controle dos seus sintomas com o Laba-Lama. Então, primeiro a associação Laba-Lama, depois corticoide inalatório. Ele entraria como terapia tripla quando não obtivesse o controle com o Laba-Lama e continuasse exacerbando. E aí poderíamos ainda seguir para roflumilace e para macrolídeo de uso continuado, caso com a terapia tripla ele mantivesse a exacerbação. Isso é um resumo do que a Gold 2018 dizia. O que a Gold 2019 coloca hoje em dia e que eu acho que é muito interessante de vocês acompanharem, porque muda esse quadro aqui. A Gold 2019 recomenda o seguinte, bronco dilatador sempre a base do tratamento para as quatro categorias de gravidade. Sendo aqui como uma droga isolada, aqui pode ser, na classe B, um anticolinérgico de longa ação ou um beta-adrenérgico de longa ação, mas sempre o uso de longa ação como monoterapia, um ou outro. Podemos associar caso ele mantenha sintomático, mas isso é um segundo passo. Essa classificação ABCD ela vai valer somente para avaliação inicial do paciente. Se o paciente for grupo C, quer dizer, ele é mais grave devido ao maior número de exacerbações, a preferência deve ser pela monoterapia com o Lama. Por que o Lama e não o Laba? O beta-adrenérgico tem um potencial de redução da dispineia, de melhora da função pulmonar, bastante semelhante ao Lama. Portanto, os dois têm um bom poder bronco dilatador. Mas, em relação à redução de exacerbação, o Lama tem um potencial maior do que o Laba para reduzir a exacerbação. Portanto, o Lama deveria ser a droga indicada como monoterapia para grupo C. Se o paciente for mais sintomático, mais dispineia e mais exacerbador, mais exacerbações, quer dizer, mais do que duas exacerbações no ano ou uma que leve à hospitalização, aí o Lama deve ser associado ao Laba ou o Laba pode ser utilizado associado ao corticoide inalatório. Aqui você vai ter que avaliar. Se você está pensando em direcionar o tratamento para a dispineia, ele é um classe D, porque ele é mais dispineico e não exacerbador, Laba-Lama. Se você está pensando que ele é um classe D, porque a dispineia não é tão importante, mas o número de exacerbações é maior, nós vamos usar o corticoide inalado com o Laba desde que o paciente tenha mais do que 300 eusinófilos no sangue periférico. Se sabe, hoje, e derivado de estudos mais recentes, que quantos mais eusinófilos no sangue tiver o paciente com DPOC, maior o risco de ele exacerbar. Com certeza, mais do que 300 eusinófilos, ele potencialmente é um exacerbador mais grave. Menos do que 100 eusinófilos, provavelmente esse paciente não será um exacerbador. Então, o número de eusinófilos hoje passa a ser utilizado como marcador do paciente exacerbador para indicação do corticoide. Vamos continuar aqui. Olha que interessante. Então, o que nós temos? Esse algoritmo ABCD, ele serve exclusivamente para avaliação inicial. Ele não deve balizar o tratamento de manutenção que o paciente vai fazer a partir daí e foi desenvolvido um segundo algoritmo para que nós realizemos o tratamento ou o manejo do paciente durante a fase de, durante essa fase de manutenção, a continuidade do tratamento após a avaliação inicial. Então, existe um segundo algoritmo que é o que eu vou apresentar para vocês. Isso foi desenvolvido no sentido de facilitar a gestão dos pacientes e a gente não ficar preso exclusivamente no ABCD porque isso trazia ou traz algum tipo de dificuldade ou até atrapalhava um pouquinho o manejo dos nossos pacientes. Então, o que é que se recomenda? Você vai fazer o diagnóstico inicial do paciente. O paciente é sintomático, o paciente tem exposição a fator de risco, fez a espirometria, avaliou a obstrução, classifica em relação à dispneia, em relação à exacerbação, ABCID. E você vai indicar um tratamento inicial a partir do ABCID. A partir desse tratamento inicial, nós temos que avaliar no retorno do doente a questão dos sintomas, especialmente dispneia e número de exacerbação. Nós temos que avaliar aqui a técnica inalatória que o paciente está utilizando, se é uma técnica inalatória correta do dispositivo, se ele está tendo aderência a esse dispositivo, avaliar terapêuticas não farmacológicas, como por exemplo a reabilitação pulmonar. E a partir desta avaliação, nós vamos ajustar o tratamento ou nós vamos aumentar o tratamento, por exemplo, ele estava com uma monoterapia com Laba ou com Lama, nós vamos associar alguma outra droga mais, ou se o paciente estava com uma terapia maior, nós podemos descalonar essa terapia reduzindo drogas desse paciente. Então, o próximo gráfico que eu acho muito importante e que é, vocês vão ter lá na Gold, baixando o documento lá pelo site, vocês vão ter esse gráfico, vocês vão poder estudar esse gráfico com detalhes, e aqui eu vou até ampliar a tela para ficar mais fácil de vocês verem aí no computador ou no celular. Se o paciente, então, a partir da avaliação inicial, classificou a BCID, iniciou um tratamento, se no retorno você está vendo que essa terapêutica inicial, ela está apropriada, ela está adequada, você vai simplesmente manter essa terapêutica. O paciente melhorou os sintomas, não é um exacerbador, vai manter a terapêutica. Agora, se você avaliou e o paciente mantém-se sintomático ou ele é um exacerbador, nós temos dois caminhos diferentes para seguir a partir daqui. Então, vocês vão ter aqui, tem algumas pessoas aqui no Instagram, se vocês correrem lá na fanpage, vocês conseguem ver esse algoritmo, que esse é o algoritmo novo da Gold e que vai orientar agora como é que nós vamos fazer a terapêutica para esses pacientes. Então, se você julgou que o paciente ele tem um paciente é um paciente com mais dispineia, ele não é um exacerbador, ele estava com uma monoterapia com Laba ou com Lama, então você vai associar Laba-Lama. Vai fazer a terapêutica com dois bronquilatadores de classes diferentes, Laba-Lama. Se o paciente não estiver respondendo com Laba-Lama, continuar dispineico, você vai considerar trocar o tipo de dispositivo porque ele pode não estar adaptado com aquele dispositivo, você pode trocar a molécula, trocar o tipo de bronquilatador ou trocar o tipo de anticolinérgico e deverá investigar outras causas para dispineia. A gente sabe que esses pacientes com DPOC têm muita doença cardiovascular e a doença cardiovascular compartilha os mesmos fatores etiológicos da DPOC, por exemplo, o tabagismo, os pacientes vão estar dispineicos, vão estar limitados e eles podem estar com uma complicação cardiovascular e a piora da dispineia é não ser pela DPOC. Então, avalie isso antes de escalonar a terapêutica. Avalie, então, se o paciente está aderente ao dispositivo, se ele sabe usar o dispositivo, se ele tem uma outra doença que está levando à dispineia. Agora, se o paciente, por exemplo, você já está acompanhando esse paciente há algum tempo, predomina a dispineia no paciente e ele está com uma associação de Laba e corticoide, você pode mudar essa terapêutica, tirar o corticoide, deixar ele com Laba-Lama, se você observar que esse paciente já teve histórico de pneumonia ou ele tem um risco de desenvolver pneumonia ou se a indicação inicial do corticoide inalatório não era apropriada. a gente indica corticoide inalado no paciente com DPOC para aquele paciente grave e exacerbador. Muitas vezes o corticoide inalatório é indicado de maneira inapropriada para pacientes mais leves ou pacientes que não são exacerbadores. Então, se o paciente for um dispineico e estiver sob uso de Laba-corticoide, você descalona para Laba-Lama, que é a terapêutica mais adequada para esse tipo de paciente. Se ele estiver com a terapêutica tripla, é a mesma situação. Você pode descalonar se houver o risco de pneumonia, se ele está com uma indicação incorreta do corticoide inalado ou se ele simplesmente não está respondendo ao corticoide inalatório. Esse é o paciente com dispineia. Agora, você faz a sequência do paciente, esse paciente não é um paciente que é grave por conta da dispineia, ele é um paciente que é grave por conta das exacerbações. Ele é um paciente exacerbador frequente e a terapêutica inicial foi dada com Laba ou com Lama. Você pode seguir dois caminhos aqui diferentes. Pode associar Laba-Lama, porque a gente, e tem muitos estudos aqui hoje em dia demonstrando que o potencial de redução de exacerbação com Laba-Lama, alguns estudos mostram ser superior até o Laba-Corticoide. além de bronco dilatador, o Laba e o Lama associados têm o poder também de reduzir a exacerbação. Então, você pode ir para Laba-Lama ou, se esse paciente tiver mais do que 300 eusinófilos no sangue periférico, for um paciente eusinofílico, você pode não usar o Laba-Lama, você pode ir para o Laba-Corticoide, já que o papel do corticoide enalado é o papel de redutor de exacerbações. Então, você pode seguir para o Laba-Corticoide. Nesse meio do caminho, você vai avaliar o paciente, pode também descalonar para a Laba-Lama, de acordo com aquelas considerações que nós fizemos anteriormente sobre o risco especialmente da pneumonia. E se o paciente muitas vezes está com o Laba-Corticoide ou está com o Laba-Lama, continua sendo exacerbador, qual é o caminho que a Gold 2019 indica? Se ele tiver menos do que 100 osinófilos no sangue, se ele tiver sob o Laba-Lama, eles recomendam que você pode partir direto aqui, ou para o Ruflumilaste, se ele tiver sintomas de bronquite crônica em um FEV1 abaixo de 50%, ou para o macrolídeo como imunomodulador, aquele macrolídeo de uso diário, cujo principal objetivo é reduzir a exacerbação e a azitromicina mostrou que cumpre esse papel muito bem, desde que o paciente não seja fumante ativo, porque em revisões recentes a azitromicina demonstrou reduzir a exacerbação nos pacientes com DPOC desde que eles não fossem fumantes. Os fumantes, esse papel, esse potencial de redução de exacerbação não se mostrou favorável. Então, se ele for ex-fumante, ok, podemos usar azitromicina. Agora, se ele está com o laba-lama e tiver mais do que 100 eosinófilos no sangue periférico e for um paciente que tiver mais do que duas exacerbações por ano, aí você indicaria terapia tríplice com laba-lama e corticoide inalatório. Aí, os estudos atuais sobre terapia tríplice demonstram um bom resultado para esse tipo de paciente grave, exacerbador, com maior número de eosinófilos no sangue periférico. Então, se ele está com laba-lama, tiver eosinófilos mais que 100, terapia tripla. Se ele está com laba-lama, eosinófilos são baixos, potencial de resposta do corticoide é baixo, o flumiláceo e o azitromicina. Se a tua escolha foi laba e corticoide inalatório inicialmente, você pode associar a terapia tripla, e aí, se o paciente não responder com a terapia tripla ou ainda permanecer exacerbador, aí partimos para o flumiláceo e azitromicina. Ficou claro esse gráfico para vocês? Acho que, a princípio, o primeiro impacto pode ser um pouquinho estranho, porque muda um pouquinho o que vinha sendo feito de maneira regular, mas eu entendo que o pneumologista já segue intuitivamente esse organograma para tratamento da DPOC, é algo que já era feito mais ou menos intuitivo, de acordo com os conhecimentos recentes que a gente vinha tendo, e o que a Gold fez foi mais ou menos organizar esse raciocínio e deixar ele um pouco mais lógico para nós. Pode ser que alguns de vocês façam o seguinte questionamento aqui para a gente, ou para a Gold, não para mim, porque eu não escrevia a Gold, eu só peguei e estudei um pouquinho o documento no final de semana. E se o paciente tiver dispneia e exacerbação, que caminho eu sigo? Eu sigo o caminho da esquerda ou sigo o caminho da direita? Eles recomendam que se o paciente for bastante sintomático pela dispneia e também exacerbador, você dê preferência ao fluxo do exacerbador, porque a exacerbação é o fator de risco maior para esse paciente, é a exacerbação que vai levar esse paciente mais rapidamente ao óbito, então, portanto, nós temos um papel fundamental que seria de prevenção de exacerbação. E se nós conseguimos fazer isso às custas da medicação, isso vai ser bastante bom e, portanto, se ele tiver uma classe de maior gravidade por conta da dispneia e também da exacerbação, seguir o caminho da exacerbação. Deixa eu ver quantas pessoas estão me seguindo aqui agora ao vivo. Olha aí, nós temos mais de 30 pessoas acompanhando aqui a gente, bastante legal. Eu vou deixar isso aqui depois no site para vocês poderem assistir novamente. Dando sequência aqui, o que nós temos? A Gold ainda toca no ponto sobre os tipos de inaladores. Hoje a gente tem diversos tipos de inaladores, a gente tem em pó, a gente tem spray, a gente tem em névoa, então, o pó tem vários dispositivos diferentes para pó. Então, eu assisti a uma palestra interessante no Congresso Europeu agora de meio de setembro com o doutor Usmanik, um médico britânico, em que ele falou, a gente se preocupa muito em fenotipar o paciente com asma e com DPOC, quer dizer, ele é mais eusinofílico, menos eusinofílico, mais exacerbador, menos exacerbador, porque isso vai nos direcionar o tipo de droga, e ele foi bem claro, falou, nós temos que fenotipar também o paciente para o dispositivo. Existem diversos tipos de dispositivos, cada um com as suas vantagens, cada um com as suas desvantagens, cada um tem uma particularidade diferente de utilização, e tem pacientes que vão, e tem paciente que vai se adaptar mais com o tipo de dispositivo, e tem doente que vai se adaptar com outro tipo de dispositivo. Tem uns que o pó é muito mais fácil de utilizar, tem outros que a névoa é muito mais fácil, tem pacientes muito graves que não conseguem disparar o pó, o pó, os dispositivos em pó, a pessoa tem que exercer um esforço inspiratório para disparar o pó, e alguns pacientes muito graves, especialmente aqueles pacientes que estão hospitalizados algumas vezes na UTI, eles não têm nem a força suficiente, e aí os dispositivos em spray e em névoa são mais simples de serem utilizados. Por outro lado, os dispositivos em spray ou em névoa precisam que o paciente coordene o mecanismo de aplicação com a inspiração, nem todos os pacientes possuem essa coordenação, então é fundamental que ao longo da avaliação do paciente, não só avaliar a clínica, avaliar a gravidade, saber indicar a droga correta, mas procurar identificar qual o melhor dispositivo, o mais apropriado para cada paciente. Isso vai depender não só do dispositivo, vai depender de custo, vai depender também do acesso que você tem aos dispositivos, de repente você está em uma região que não tem determinado dispositivo, ou ele é muito caro, não tem acesso ao paciente, a gente vai ter que trabalhar com aquele dispositivo que está mais à mão, aquele dispositivo que está mais próximo, mas é fundamental a gente identificar qual o melhor dispositivo para aquele paciente e ver qual a preferência da adaptação dele. Tem alguns pacientes que preferem um, preferem o outro e a gente quer insistir num dispositivo que não está dando certo para o doente e obviamente o tratamento não vai dar certo e não adianta ficar escalonando drogas se o dispositivo não está sendo bem utilizado. É fundamental que a gente utilize um pouco do nosso tempo de avaliação, utilize um pouco do nosso tempo de consulta para ensinar o uso do dispositivo. Eu trabalho em um hospital em São Paulo, um hospital de referência, um hospital grande e muitas vezes o próprio auxiliar de enfermagem desconhece o dispositivo e não sabe como manusear. Imagina o paciente que muitas vezes está vendo aquele dispositivo pela primeira vez, qual é a dificuldade que ele vai ter para utilizar aquele dispositivo. Então treine você, aprenda a usar o dispositivo para que consiga tornar isso mais amigável para que o paciente consiga entender como vai utilizar ou a bombinha, ou o pó, ou a neva, o dispositivo que você escolher ou que o paciente, você em comum acordo com o paciente escolher. Então é fundamental instruir o paciente a cada consulta ver se ele está utilizando corretamente, porque às vezes a não resposta ao tratamento não é porque você indicou errado a droga e não é porque a droga está insuficiente ou não fez efeito, é porque simplesmente a utilização do dispositivo não está adequada. Então considere todas essas questões relacionadas ao dispositivo antes de escalonar o tratamento, antes de aumentar o número de drogas ou mesmo de modificar qualquer outra terapêutica que você vai fazer. É fundamental avaliar a aderência ao dispositivo e técnica de utilização. Então nós temos pacientes bastante limitados, nós temos pacientes que restringem suas atividades do dia a dia, que aquelas pequenas funções que ele desempenhava passam a ser vistas como grandes obstáculos. hoje nós temos diferentemente de anos e anos atrás, onde nós não tínhamos tratamento eficaz ou bons tratamentos para DPOC, nós temos tratamentos bastante bons, drogas modernas, eficazes, seguras, de longa duração, que podem modificar a qualidade de vida desse paciente, podem mudar os sintomas que ele apresente, podem deixar esse paciente menos cansado, menos dispineico e mais inserido socialmente. Tá bom, pessoal? Aqui o Pinão Imagem está com a Gold 2019, vocês podem entrar lá, Central de Downloads, procurar a Gold, vocês vão ter a Gold 2018, a Gold 2019, podem fazer o download do documento e depois avaliar o tratamento, de repente trocar ideias com o pessoal que segue o site, e deixar aqui nos comentários, dúvidas, perguntas, e a gente pode ficar um tempinho mais ao vivo aqui para ver as perguntas dos colegas, as dúvidas, o que vocês gostariam aí de comentar. Lembrar que nós estamos aí nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, o Facebook, e nós vamos aí lançar o nosso canal também de YouTube para que a gente possa oferecer aí melhor atualização em pneu para todos vocês. Eu deixo aberto aqui as questões e vamos ficar um tempinho a mais aí para discutir a respeito da Gold 2019. Fale um pouquinho sobre a sua experiência aqui a Joana. Então, Joana, a gente atende muito pacientes com DPOC. DPOC e asma são as doenças principais do pneumologista. E esses pacientes com DPOC especialmente, eles são muito limitados. E o que acontece? Os pacientes em fase inicial de doença, eles não percebem os sintomas. Eles cansam quando fazem um esforço, eles cansam quando sobem uma escada, mas eles acham que isso daí é próprio da idade, acham que isso daí é próprio... eles acham que isso daí é próprio da idade, acham que isso daí é próprio do envelhecimento ou porque são sedentários e eles não interpretam isso como um sinal, um sintoma de doença. Muitas vezes esses pacientes vão procurar o cardiologista porque eles acham que falta de ar é o cardiologista que cuida. Então, eles vão fazer um eletro, faz um eco, o cardiologista não encontra doença cardiológica e o que acontece? O paciente fica sem tratamento de DPOC. Então, é fundamental que esses pacientes que têm os sintomas, mesmo que sintomas leves e têm exposição a fator de risco, façam a esperometria porque a gente pode fazer um diagnóstico precoce da DPOC dessa maneira. E é importante tratar precocemente porque muitas vezes o paciente vai chegar para o médico, seja o clínico ou o pneumologista, já com doença avançada, naquelas fases de maior gravidade, onde a recuperação da função pulmonar torna-se difícil ou quase impossível. A gente precisa impedir que o paciente perca a função pulmonar e essa perda de função pulmonar acontece principalmente nas fases iniciais de doença, nas fases mais leves. Então, é fundamental fazer o diagnóstico precoce. Então, valorize a queixa de cansaço que o paciente apresente, especialmente se ele for um fumante, tiver exposição a fator de risco, peça a espirometria porque nós podemos identificar precocemente o paciente e tratar precocemente prevenindo essa queda de função pulmonar que ele possa ter. Ok, Joana? Deixa eu ver aqui quem mais que mandou a questão. Qual mudança da atualização julga positivo? Eu acho que esse novo algoritmo de tratamento de manutenção é muito positivo. É a Patrícia que perguntou, né? Patrícia Napoli. Eu acho que essa mudança é muito positiva porque exclusivamente quando se utilizava aquele cubo mágico, o ABCD para todos os tipos de situações, a gente ficava um pouquinho engessado. E agora, avaliando do ponto de vista fenotípico do paciente, quer dizer, se ele tem mais espinéia nós temos que caminhar para um lado, se ele tem mais exacerbação caminhar para o outro, se ele tem mais eosinófilos nós temos uma alternativa, se ele não tem eosinófilos uma outra alternativa, nós conseguimos dar um tratamento mais individualizado e com mais chance de sucesso. não dá para tratar todos os pacientes de maneira igual, cada pessoa é diferente. Nem todos os pacientes com DPOC são iguais, tem pacientes que predomina mais o enfisema, tem pacientes que predomina mais a bronquite crônica. Então, é fundamental nós identificarmos essas características no paciente para que a gente consiga individualizar a terapêutica e ter maior sucesso. Eu estou olhando, o pessoal que está me acompanhando no Facebook, estou olhando mais para o lado de cá, porque é o pessoal do Instagram que está fazendo as perguntas. Então, estou respondendo aqui diretamente para eles, mas eu já volto aqui para a câmera do Facebook também. Ou, em relação à reabilitação pulmonar, houve alguma mudança em relação à indicação? É o Danilo Rocha que pergunta. Não, a reabilitação está indicada para todos os pacientes com DPOC, não tem o potencial de reduzir a exacerbação, mas vai melhorar de espinéia, vai melhorar a qualidade de vida. Então, a reabilitação está sempre indicada e também tem recomendação sobre a ventilação não invasiva para o paciente que interna. A ventilação não invasiva hoje deve ser uma terapêutica utilizada para o paciente que está em exacerbação porque ela é muito positiva, ela é muito benéfica. tem dificuldade com os pacientes com demência. Existem pacientes com vários perfis e alguns vão ser muito difíceis mesmo se adaptar aos dispositivos inalatórios, não vai ser todo mundo que a gente vai conseguir utilizar, pacientes que têm limitações cognitivas, por exemplo, demência, eu tenho muitos pacientes assim no hospital, algumas vezes até com Alzheimer, e fica mais difícil. A gente vai tentar fazer a utilização com espaçadores, as inalações podem ser tentadas com espaçadores que apesar desses pacientes terem mais dificuldade, se aproveitam um pouco melhor a medicação, assim como a gente faz com criança, utilizar o espaçador e algumas vezes nós vamos ficar um pouquinho mais limitados, mas de maneira geral a gente tem as medicações e a maioria dos pacientes consegue utilizar com facilidade e com tranquilidade. Pergunta do Frederico, uma pergunta muito interessante, né? O CODE 2019 indica alguma posologia da azitromicina especial diária ou três vezes por semana? Essa é uma grande questão, porque existem estudos que mostram o benefício da azitromicina dada diariamente e o benefício também com a imunomodulação três vezes por semana. antes de indicar azitromicina, o que a gente recomenda é fazer uma avaliação cardiológica, porque os riscos da azitromicina envolvem complicações cardíacas naqueles pacientes que possuem histórico disso ou que tem risco de doença de arritmia cardíaca. Então, esses pacientes não devem ser selecionados para azitromicina. Quanto à utilização diária ou três vezes por semana, os estudos em DPOC utilizaram diariamente, 250 miligramas diariamente. Mas existem outros estudos que indicam que 500 miligramas três vezes por semana tem a mesma a mesma eficácia. Particularmente quando eu indico, indico três vezes por semana. O que mais aqui? Como adequar os atendimentos no SUS em relação ao GOLD? Muitas vezes a gente vai ter dificuldades no SUS porque o acesso à medicação nós vamos ter que ver na região que a gente trabalha no serviço que trabalha quais as medicações disponíveis e tentar adequar essas medicações à recomendação GOLD. Infelizmente vão existir limitações como a gente falou de custo de acesso de medicamentos. Então procura ver quais os medicamentos e na medida do possível a gente pressionando o gestor na tentativa de conseguir obter os melhores medicamentos para os pacientes. Hoje a gente tem muita diversidade de drogas o que não existia alguns anos atrás. A gente tinha poucas opções. Hoje a própria concorrência no mercado vem barateando o custo dos remédios. A própria concorrência provavelmente vai fazer com que o SUS acabe fornecendo drogas mais modernas que porventura não utilizaram até então. Pessoal agradecendo aqui a apresentação. Muito obrigado a todos vocês. Suspensão da azitromicina qual experiência? Bruna Torres Furlan Obrigado Bruna. Olha para pacientes exacerbadores ou pacientes bronquiectásicos não tem um tempo definido de suspensão da azitromicina. Provavelmente o paciente que se beneficia ele vai ficar com um tempo bastante prolongado ou até indefinido. Minha experiência com bronquiectasia é que os pacientes que param a azitromicina voltam a exacerbar. Com DPOC eu tenho poucos doentes que caem na azitromicina. A maioria eu consigo controlar com as drogas inalatórias. São raros aqueles que eu utilizo a azitromicina. Mas uma vez introduzida provavelmente é uma terapêutica prolongada e contínua. Então pessoal obrigado pela atenção espero ter sido útil aí nessa apresentação que a gente possa se encontrar mais vezes aqui dentro dessas lives do Pneuma Imagem e também nas nossas atualizações diárias. Valeu, muito obrigado. 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 Obrigado.